Far Cry 3 Tá um calor no mundo real E aí eu acho que o Far Cry 3 sendo perfeito Porque tá calor aqui e tá calor lá A gente vai encontrar com o Buck aqui agora Mais uma etapa da nossa busca pela faca milenar Sagrado tesouro chinês E vamos ver o que vai acontecer No meio desse vídeo o Buddy vai começar a latir loucamente Eu estou avisando porque eu sei que daqui a pouco A Gi vai chegar e vai fazer barulho e ele vai ficar doido Mas eu estou avisando, ele tá aqui comigo, tá muito quente Você, 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 você fez o seu tempo Pra chegar aqui, não é, não é, não é, não é Personalmente, eu estou preocupado que o seu coração não está em mais Mas Chase, não se preocupe E olha o Keith Keith, Keith, Keith just cries All the time now Actually, he's become a bit of a drag Just shut up Não, 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 we've got a little history lesson for you Listen up, remember Zing He With his treasure ships Trying to collect riches for the Ming's Remember him? Yes, Mr. Buck, sir, of course I remember Answer that like that, right? Quando I ask you a question, answer me back Filho da puta He's got this captain called Lin Kong And Lin Kong goes fucking AWOL With his ship's hold, the Cheng Yang Full of Barclays, right? And he settles right here Enslaves all the locals, but Zing He Oh, fucking Zing He He sinks his little empire in just a few years What do you think happened to the treasure? Very good question, young Jays Very astute Well, the treasure The treasure Nobody knows where it is It's not on the boat anymore And Lin Kong Our fuckers know where to be found Treasure hunters have been after that crap ever since Even the bloody chaps told the island of power looking for it But nobody knows where it is It's the best not to all, Jays Chin up Good luck Vambora Tá, só pra vocês saberem Em off, eu só fui me reabastecer Tá, eu reabasteci meu estoque de munições e tal, né Acho que nem medicamento, no final das contas, eu peguei Já vou, inclusive, fazer alguns aqui agora Acho que é uma boa ideia Quatro remedinhos É Vamos que vamos Explore as minas pra chatas, sei lá Pode parar de empurrar Pode parar de empurrar, carai No peru Preciso voltar a pilhar os corpos Não é que, mano, tá tão cheia a minha mochilinha Na real, mesmo que eu não quero pilhar nada, não Todo mundo morreu Beleza, mano, o moço aqui é inatingível, tá Só queria deixar isso bem claro pra vocês Vamos ver se ele consegue desviar de tiro de sniper também Não consegue, né, bobão? Você também não, né, outro bobão? Tem mais deles vindo, mano E nem um pouco a fim de churrasco agora, foi ótimo O Jason já está virando um homem agressivo Com piadinhas que envolvem quimar os seus inimigos Com coquetéis molotov É legal, né? Dá pra negar Na verdade, a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer um de cada vez Foi o primeiro Foi o segundo Recarrega na paz De novo, o amiguinho do fogo A gente vai fazer um de cada vez Chato, hein, moço Bem chato, hein, moço Tô dando bastante tiro na perninha Mas não tá adiantando muito, não Agora foi Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante Cara, na real eles lascaram minha munição, né Vou ter que jogar mais Ou vou jogar um pouquinho no arco Boa ideia Ah, eu tô de C4, velho Não sabia, não Vão embora Ai Moleque, só Flechada na boca, hein Segura Vambora Tem um bobão aqui, ó Nove flechas ainda Vambora Deixa eu ver minha arma como tá Minha arma primária Beleza, já tenho bastante munição já Mas ainda assim eu vou Continuar indo no arquinho Que tá bonito Tá bonito, não tá bonito? Tá bonito, velho É o Legolas do Do Jason Legolas Olha a bússola A bússola não era só uma bússola Era uma chave É, isso não é engraçado A fim de morto Tem que ter algum lugar para ativá-lo Que fita, né? Não lembrava de nada disso, mano Hum, ok Ele me deu como a primeira entrada É essa aqui Eu vou obedecer o que o jogo quer Porque eu não lembro O que mais pode ser Tá ligado? Desculpa Dragãozinho Oh, carai Ai Por que eu tenho um bad feeling Só veio de ver Eu devia ter explorado Aquela piscininha lá atrás Antes, né? Devia ter espólios lá Mas também caguei, né? Moleque Tem logo um templo chinês Debaixo das cavernas Olha ali, ó Nossa Mas não morreu agora Por muito pouco, hein, Jason Puta vida Ah, não morreu agora Ah, não morreu agora Ah, não morreu agora Vou com o arco na mão pra ficar mais emocionante. Adicionei um pouquinho de ação. Você pegou em mim, não é? Você é o meu favorito. Ei, deixe de longe de mim. Você está chamando os filmes agora? Você está chamando os filmes agora? Hector! Parece que eu não estou chamando os filmes agora. Então, desmantar tudo e... A chão está aberto. Espere! 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 Você está chamando os filmes. Hector! Espere! Boa notícia! Aparentemente, eu estou em cargo de volta. Sim, não pegue, Keefe. Eu sou o vídeo. Você está perto de encontrar o meu chão? Eu estou quase lá, eu acho. Eu estou quase lá, senhor. O que? Você é sério? Tudo bem! Eu estou quase lá, senhor! Vamos, coloque o compass, por favor. Ok, então. Eu vou sair de novo, então. Eu mantenho de novo. Beleza. E novamente, temos que falar com o Buck. Ele só mudou de lugar, foi lá para cima. A gente vai para o posto avançado. É bom também que a gente recarrega um pouco as nossas munições e coisas do tipo, né? Eu não sei se eu tenho espólios para vender. Tenho pouca coisa, provavelmente. Já vamos recarregar todas as munições. Cara, acho que está na hora da gente trocar um pouco de arma também, né? Deixa eu ver que fuso de assalto que a gente pode trocar aqui. A gente está com o STG equipado. Acho que eu vou jogar um pouquinho de FAMAS. Ou de MS-16. MS-16 também é legal. Vou jogar um pouquinho de FAMAS, velho. A gente vai colocar o silenciador nela. Fundos insuficientes. Será que eu não tenho dinheiro? Meu Deus! Eu não tenho espaço para lutear e não tenho dinheiro. Que bosta! Pô, eu pensei que eu ia conseguir colocar um silenciadorzinho, uma coisa assim. Mas, pelo jeito, eu não consegui, não. Deixa eu só ver, chate. Porque, né? Vai que teve algum problema. Vamos embora. Pô, eu queria... Eu juro que eu queria trocar de arma, chate. Mas o negócio aqui é o seguinte. Eu não tenho dinheiro para trocar de arma. Então, eu não vou trocar. Porque ia colocar uma arminha melhor, né? Nossa, estou com bastante ponto de habilidade acumulado, mano. Pô, sempre tem uns de pinho aqui. E agora não tem mais desculpa porque é lá, viu? Lá, 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 lá. Esquece que eu estou cantando. Coração, não é essa? Vamos funcionar a cabeça. Eu não sei qual música que é, velho. Que loucura. Ui, tem um carro aqui. Com licença. Com licença, amigos. É... Meu nome é Jason Brody. Eu sou um americano. E eu estou aqui para salvar a ilha de vocês desse mal chamado Vaas. E eu preciso do seu carro para isso. Muito obrigado, senhoras e senhores. Tem um bicho aí pelo mato. Toma cuidado, viu, moço? É uns cachorrinhos do mato. Beleza, tem uma estradinha por aqui. Ah, não é que não. Nossa, fui seco. Ali, ó. Beleza. Estacionei com classe, né, senhores? E aí, cuzão. Ah, lá vamos nós. Suavão. Lincoln, presumo. Sai de baixo! Da hora, da hora, da hora, da hora. Um belo mergulho não podemos negar, né? Vocês teriam coragem, chat? Eu não teria não, mano. O problema de um mergulho assim é que você nunca sabe se a água é rasa, né? Se ela é funda. Eu ia peidar também. Espera, eu estou subindo? Mas não é aqui mesmo, né? Não. Parece que é alto mesmo. Tem que subir aqui. Olha o águia voando lá em cima. É o cenário foda, né, mano? Pera, eu confesso que eu não estou entendendo bem essa estrutura aqui não. Isso aqui é escala? Alguém só um f****** chute-o. O que eles estão fazendo aqui? O Buck tirou eles. Vamos, vamos dar uma cut-cut, e nós vamos lutar com a gente. Obvete-o. Coloque-o. Cara, deixa eu ver só se eu consigo fazer um negócio Deve ser interessante Hum, ok Isso aqui é o mesmo que eu quero Pode colocar aqui no set Beleza Escolhi a minha arma pra matar esses grandão, velho Quase matei quatro malucos com pente, hein, mano? Vou pegar os corpos pra começar a ganhar o dinheiro, velho Cada um deles é vintão Vou pilhar geral, mano Porque eu preciso comprar equipamentos melhores Para matar Inimigos Moleque, tem muito inimigo aqui Moleque Ai, 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 ai Mano, o arremessador de Motolove tá embaçado, mano Mano, esse cara quase me levou sozinho, velho Ai, esse dedo torto Deixa eu arrumar completamente Eu tô sem seringa, mano É, eu preciso trocar de armas Espero que no próximo vídeo eu consiga já ter dinheiro pra Pra trocar de armas, mano Eu vou forçar essa troca de armas aí, tá ligado? Quero uma scopezinha, tá ligado? Uma 3, 4x Use o andame pra chegar na água quente Chique Ah tá, esse aqui é um andame Ah, parece que o acido Definitivamente não vai lá Né M? Certo 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 E carai 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 Ai que susto velho Eu tava procurando esse bicho mano, apareceu do nada Ai, ai Nossa, moleque Vamos lá pra casa dele, mas antes deixa eu dar uma melhorada Nas minhas habilidades Nas minhas habilidades, que eu estou com 5 pontos É ponto demais Eu preciso pegar Eu tenho resistência a fogo Dano por fogo reduzido, ai que delícia né, velho Primeiro socorros avançados, ok É um pouquinho aqui forma. Reunião infeliz, velho. A gente precisa ir até a cabana do Bucky agora, hein? Ai, eu sei onde é a cabana do Bucky lá, velho. Bom, a gente não foi na cabana, a gente foi ali no bar, real. Moleque, mas tá um calor. Tá um calor aqui em São Paulo, vocês não estão ligados, tô jogando Firefly. Vocês viram o maluco ali, tô... Tô me sentindo, filhão. Num desertão de tão quente. Como que eu chego lá em cima, velho? Por ali tem um caminho, parece. Como é que eu tô de equipamento? Só pra saber. 14 flechinhas, tá safe. Ai, o Bucky fica lá em cima, mano. Que difícil, hein, Bucky? Aí você não facilitou em nada a minha vida, mas vambora. Mas tá muito quente e... Ah, eu nem coloquei pra vocês, né? Eu tô com problema na fiação aqui de casa e aí o ar-condicionado eu não posso ligar ele, porque senão ele derruba a luz do quarto, da região do bairro. Eu tô... Vou contratar a eletricista pra ver o que dá pra fazer aqui pra resolver a situação, mas por enquanto, meus amigos, estou derretendo. Eu estou derretendo. Eu não tenho opção se não derreter. É foda, né, mano? Pessoal da live tá vendo como eu tô sofrendo mais, porque no vídeo, né, vira e mexe eu posso dar uma pausinha, tal, bebo uma água, nananã. Live, Fion, 5, 6 horas aqui, fritano. Fritani. Cadê o Keith? Seu arrombado. Fio a faca no cu, meu irmão. They gotta hand it to the Chinese. When they disemboweled you, they did it in bloody style. Can you imagine getting shiv by this? It's like Shakespeare's to have him with his quill. Keith. Please, no more. Please, I beg you. I can't take any more. Jason, you gotta get me out of here. Begging you, please. You gotta get me out of here, man. I'm getting you out, okay? Yeah? You promise? You gotta promise me. Yeah, about that, mate. I am grateful, mate. And, uh, I'd really like to show my appreciation, you know, proper, like a man should. You said we could leave, you fuck. No, 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 actually, what I said was, Keith could leave with you, but you're not going anywhere. We're walking through that door. You are what I say you are. I'll take you bloody if you like. I like my meat rare. Die! You sick of this bitch! I've got you. Jason, Jason? You sure he's dead? Everything's gonna be okay. Come with me. I know a place where you'll be safe. Desculpa, gente. Tá muito quente, mas tudo bem. Foi uma boa missão. Essa missão toda foi muito legal, né? Missão longa, né, mano? E um chefe de quick time event. Que engraçado, né? É bem legal, mas eu nem lembrava disso. É bem legal, né? 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 Eu pensei que eu pudesse desculpá-la. E eu não posso. É bem legal, você vai voltar daqui, certo? Eu vou pegar o Riley, e nós vamos voltar daqui em Santa Monica em não tempo. Riley está morto. Eu me desculpá-la. Ele tentou escapar e eles o derrotam. Ele tentou-la. Sorry. Keith! Please. Please. Hey. Not Riley. Man, what happened to you? It's a long story. Let's get him cleaned up. They killed him. Boss and Hoyt, those motherfuckers, wasn't one brother enough? I'll get them. All of them. I swear. Hey. Jason, what's wrong? Riley's dead. You need to process this. Why don't you stay here? I can help. I can take care of you. Stop making this about us. What are you talking about? My brother just died, and I need to deal with it on my own, okay? Okay. Be here if you need me. I don't need anyone, my brother. I'm going to save my life to everyone in this shit here, man. I'm going to come with a papilla for me. Bate the tomato in the cul, man. You're crazy. You're crazy. Fica com a citra. I'm a slut, man. I got everyone in this shit. I said, my brother died. I have to process this. Process this. You're a slut man. You're crazy. Eu ia ficar puto também. Todo esse bando de burguês aí de Santa Mônica, vieram pra cá usar droga, fazer festinha, e quem se fode? Eu, tô salvando todo mundo, perdi os dois irmãos, tô pensando como Jason, tá, isso chama roleplay em chat. Tô puto! Fala aí rapaze, voltei. Voltei, voltei pro taço. Voltei, voltei pro taço. Inscreva-se. O bade deu o sangue à nossos ancestros. O bade foi destruído, os mortos foram rebezados. Com eu. Deixa nós! O que é que você deseja? Para salvar meus amigos. Você certeza? Eu quero matar Voss e Hoyt. O que você deseja? 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 Confia. Eu sou o grande guerreiro. Olha lá, rapaze. Relaxa que o bagulho é doido. Vamos embora. Vamos embora. Porque agora já está nesse nível, entendeu? Agora a gente está tão puto, tão puto, que a gente só quer a mais pura e saborosa vingança, senhores. É isso aí mesmo. Vamos que vamos. Já vamos catar o comboio, fazer uma emboscada. Deixa eu ver se eu tenho besteiras para vender. Venda rápida, ok. Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender os bagulho que eu não estou usando. As folhas verdes eu uso. As de ambar, caguei. Vou vender todas. Esse menu, inclusive, podia ser melhor, hein, mano? Essa é verde. Essa é ambar e ambar. Então, ambar vende. Ambar vende. Ué, mas só tem... Ué, não está vendendo. Ou tá. A carmesinha, a carmesinha vermelha. Vende. Só não queria vender a verde, mano. Carmesinha em branca, carmesinha em car... Eu acho que já nesse meio tempo eu devo ter vendido uma verde sem querer. Provavelmente. Eu preciso vender esses negócios aqui. Não, mas isso aqui vai dar muito pouco dinheiro, né, mano? Tem que fazer missão de caça mesmo. Ah, eu queria vender... Mano, na real, eu queria vender meu inventário inteiro, mano. Caguei. Não vou fazer nada, não. Próximo vídeo eu prometo. Guys, que aí eu faço umas missãozinhas, eu farmo um dinheirinho. Confia. Vamos para a nossa missão. Pior que as missões principais parecem que não dão dinheiro, né? Isso é meio louco, assim. Adesão boa, porque meio que te obriga a fazer as missões secundárias. Não te obriga, né? Tipo... Te dá um bom motivo para fazer as missões secundárias, né? Eu queria só melhorar minhas armas mesmo. Montar uma farmácia. Montar uma farmácia quebradinha, tá ligado? Deixar ela fortinha. O bagulho é louco. E dar dinheiro mesmo é pegar espólio, tá ligado? E eu, como eu fiquei acumulando planta a troco de nada... Agora eu estou me lascando por causa das plantas, né? Eu tenho pouco espaço no inventário, eu tenho muita planta. Depois eu vou ter que ter paciência lá e vender tudo mesmo. Será? Nossa, moleque! Arrisquei, velho! Vou te falar que foi... Sabe aquele... Quase morreu por um... Tem um Twitter que chama... Não morreu por um... Não morreu por pouco. Não morreu por pouco. E a cabeça de uma fina da pedra. Acho que é isso, acho que é. Ou viveu por um tri... Sobreviveu por um tri... Eu acho que é isso. Mano, tem um vídeo que eu estava vendo ontem, velho. De um cara, ele está na beira de uma piscina assim e ele dá um... Ai! Agora eu vou morrer! Ai! Consegui. E ele dá um mortal de coza assim e cai dentro da piscina, tá ligado? Mano, só que a cara dele passa assim na beira da piscina, assim ó. Até arranca o óculos dele, mano. É incrível. É incrível. É aqui mesmo que eu quero vir. Olha aí, queridão. Vamos para a emboscada? Eu já tinha um C4. Eu já tinha um C4. É tudo bem. Ah, não é mesmo. Ah, não é mesmo. Eu não entendo. Eles não entendem, né mano? Abrir o bagulho ficou louco agora. Agora a gente está envolvido com isso aqui, mano. A gente é o grande guerreiro, velho. A sniper do jogo está parecendo mais interessante. O convoy está aqui. Estou provocando a explosão. Esses caras não são piratas. Eles não parecem como vossos. Esses caras não são piratas. Não, vai só... Ah, eu não errei esse tiro, velho. Na moral. Tá maluco? Que show, hein, moleque? Aí eu errei. Tava acertando muito, pra não errar nenhuma assim. Moleque! Caralho, eu pensei que era pra... Suba no caminhão, não sabia que subir no caminhão era, tipo, literalmente dirigir o caminhão. Fodam-se vocês, amigões. Mentira, eu vou desviar. Meu objetivo é o comboio. Eu vou desviar. 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 Eu sou. Eu vou desviar. Eu vou desviar. Eu sou blágo. Eu sou! Eu sou. Eu sou. Você é preocupado. É como a água na caixa. Eu nunca te contei a definição de insânidade. Oh, Jesus. Oh, porra você! A definição de insânidade aí. Isso aqui dá pra ver como esse jogo é bom, mano. Eu tenho algo! No fucking way is he taking those warriors. O chopper, isso deve ser onde ele pegou os warriors. Vambora, calma. É ele que eu quero. Calma. 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 Calma que eu preciso de um tempinho aqui pra pensar numa estratégia. Calma. 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 Eu sei que você está em algum lugar, cara. F*** ME! É isso aí, você está? Eu não sei o que você está em um cara. Eu não sei o que você está em um cara. Eu não sei o que você está em um cara. Tá bem difícil, mano, mas vambora, vambora que eu vou conseguir. Colete, beleza, arma, eu devia ter matado os caras tudo no furtivo, mas tudo bem. Vamos circular, eu acho que eu não tenho uma munição em arma nenhuma, é isso mesmo? É, eu não tenho uma munição em arma nenhuma. Calma. Beleza, com calma, mano, dois minutos pra matar todo mundo, vambora. Três, faltam três, faltam três, calma, 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 e agora eu tenho munição. Boa. Foi bom, mandamos bem demais. Vamos lá. Oh, oh, oh. Qual que é a definição de insanidade, né rapaze? Oh, você não tem como evitar, disse o gato. Somos todos loucos por aqui. Eu sou louco, você é louca. Como é que você sabe que eu sou louca? Disse Alice. Você deve ser, disse o gato. Senão, não teria vindo pra cá. Eu sou louca. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Enterrado por um corpo, velho. Oh, oh, oh. Oh, oh. Look. Please come back from the van! Dennis. Jason. Dennis. How is this possible? How is this possible? Luck favors you, my friend. Who is responsible for this? Voss. In celebration of your death. But it was more of a show for Hoyt. I'm far from dead. Tell Citra I'm coming. Okay. I will tell you right now. I've got to get my stuff back from those pirates. I've got to get my stuff back from those pirates. I'm getting bored now. I've got to get my stuff back from those pirates. Fantastic. It's Brody. Ah! Fuck him. Fuck ya. Fuck ya, folle. Asshole. How is it? Ah Thought I heard something Ai Masco Não vou ajudar. E aí Beleza, acabei de tacar fogo na cabana que taca minhas coisas E a culpa é sua, ô grandão Me atrapalhou pra caralho, hein Beleza, equipamentos recuperados Hello? Jason I must warn you Vos is a mighty warrior But Hoyt is like a demon Many of the Iraqi have attacked his island None have returned One at a time, Dennis First Vos, then Hoyt What you are telling me is not possible I could not even do it What was that saying, Dennis? There's a first time for everything Hmm Big wets But the doctor tells me your boat is almost ready You would be leaving soon I'm not going to leave Fechou Manos Precisamos encontrar com a Citra de novo Pra fazer o próximo rito de passagem Mas isso vai ficar pro próximo episódio Ah, eu sei, foi muito bom, né Mas esse é o momento perfeito pra eu pausar a mesma história A gente voltar no próximo vídeo Espero que vocês deixem um like Se inscrevam no canal Pra muito mais conteúdo Um comentário Deixa um comentarinho Legal Pra falar o que você tá achando Se você lembrava de tudo da história Eu sei que muitos de vocês estavam jogando recentemente Ah, eu fiquei com vontade de jogar e rejoguei e tal Enfim Fico muito feliz aí Com esses comentários Certo, senhores, a gente vai acabar por aqui Muito obrigado Tamo junto Um beijo Até a próxima É nóis E tchau